Porque a gente sabe, cara, que é isso que você tem que fazer. Qualquer nutricionista sabe. O que faz a pessoa ter resultado é o feedback. Então, mano, você pode passar pro cara a dieta agora, vou passar pro supermer, lógico que vai funcionar. 200 de carbo, 200 de proteínas, 100 de gordura. E você faz isso uma semana. Vai, volta aqui semana que vem que eu vou ver o que aconteceu. De acordo com o que aconteceu, você não, ficou ruim isso, então muda isso, isso e isso. Não existe, tipo assim, a pessoa de cara já faça uma dieta que vai se encaixar perfeitamente. Muito difícil, pode acontecer, muito difícil. Mas geralmente o que você tem que fazer é o tal do feedback. Sem feedback não existe, tipo assim, não existe resultado. É, a dieta de primeiro contato, né, que a gente fala, né? O cara sentiu qual que é a do shape dele, o que ele se dá bem com as coisas e daí vai seguindo o trabalho, né? Não tem muito mistério isso, né? Não. Cada um tem o seu código ali, né? Você vê que, pô, nem sempre o que vai dar bom pra ele vai dar bom pra mim e assim vai. Sim, com certeza. O Lelys é... Nossas dietas nunca foram nada parecidas. Não mesmo. Sempre é, tipo, muito antagônico. Sério? Mesmo vocês passando com o Renato? Não, não tinha nada a ver, porque eu tinha que comer muito, né? Eu sempre tinha que comer muito. Se eu ficar sem comer, eu continuo cheio. Digamos assim, o Lelys, se o Lelys fica sem comer, ele murcha. Num nível que, tipo, não é explicado. É, tipo, o Renato eu não zerei cabo dia nenhum, por exemplo, pra competir, entendeu? O Gogo teve que zerar cabo direto. Sim. Vários dias zero cabo. Não seguido, né? Não tanto seguido, mas, tipo, no ciclo de cabos, direto você tinha cabo zero. Mas zero ele também não chegou a zerar, não. Bem baixinho. Mas era muito mais frequente que o seu. Tipo, enquanto você tava comendo 300 de carbo... É, mas o meu baixo era, tipo, o seu médio, pra ter uma referência. O meu baixo era, tipo, o médio do Romanante. O baixo do Lelys era 200 de carbo. O meu baixo era 80. É, tipo isso. Entendeu? Caralho. Tipo isso. Bem diferente, né? Totalmente. E você agora pretende ir pra Clássic? Oi, rapaz. Será? Você tá, viu? Viu lá o... Mostra, Braguinha, o post aí do Victor Lelys aí. Vixe, pô, vou ficar com vergonha. Eu acho que o Ramon e o Sibum vão ter pesadinhos. O Ralf Diesel até chorou, pai. Depois que eu vi o Lely e o Rei Caveira posando, ele falou... Oh, The Skull King! Eu acho que o Lelys daquele jeito, imagina. Ah, agora o Ramon tá dando mais um gás a mais no treino, pensando no Lely. Com certeza. Porque o Rei Caveira tá ali. Olha o Rei Caveira, tá chegando. Tá chegando, cuzão. Olha, ó. Essa aí foi a foto, né? Tá bem, mano. Tá bem, cara. Isso aí é agora. A gente tirou essa foto ontem. A gente brinca, mas tá bem pra caralho, mano. Acho que foi antes de ontem. A gente tava testando, né? A gente tava testando as poses. Perna boa, pô. Porque eu não fazia poses de classic, né? Nem sabia fazer. Tipo, eu fazia do meu jeito. Ó! Esse aí, o Vaco, eu já treino há muito tempo, o LPF. E aí, Rafa e Diesel, cadê você? Eu acho que o trabalho mesmo é pra ganhar uma massa muscular aí, velho. Tipo assim, não adianta você querer. Tô falando uma coisa aqui que parece meio óbvia pra gente. Olha o primeiro comentário ali, ó. Com mais curtida. Vai comer seis barrinhas ao dia. Vai comer seis barrinhas. Vai comer seis vezes ao dia. Mas o pessoal tem que comparar, gente, o Lelys com os classic amador. Você tem que entender que, tipo assim... Por exemplo, o Lelys tem a altura do Ramon. Não, eu sou mais baixo. Tem 1.80. Tá, mas vamos supor. Mas o seu peso é... Ô, Gogo, pode trazer o microfone. O seu peso é 93 quilos, né? 93 quilos o meu peso na Classic. Se você fosse profissional, seu peso seria o quê? 98? 98. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como você comparar um Classic physique... Não, e a última vez que eu subi eu tava com 86. Com profissional, cara. Ainda mais um profissional que tá no Olímpico. Não dá. No Armador, eu chave quanto? 93. A última eu subi com 86. Tipo assim, o meu peso não é problema. Tipo, o meu osso é muito fino, entendeu? Eu sempre fui um raquítico, mano. Sempre fui um magrelo. Então, o Lelys hoje ele tá com 94 quilos na média, por enquanto. Então, tipo assim... E tem muita coisa pra perder ainda e até coisa pra ganhar. Entendeu? Então, tipo assim... A gente tem que comparar ele com os caras da altura dele e da categoria amadora. Sim, claro. Eu postei, acho que um vídeo também. Quando você pega os caras da Amador, aí sim, você pode colocar os caras do... Ali, eu sei. Eu tava tentando fazer. Eu peguei e falei, deixa eu tentar fazer umas poses pra ver o que que dá. Aí pedi pra galera comentar. Pose de Mens é sorrisão, pose de Classic sem sorriso. O seu chip é bem mais Classic que Mens, olha. Ali, eu fiz as duas aí. Esse aí foi de Mens. Tá bem Mens. Não, sim. Eu fiz as duas. Fiz de Mens e fiz de Classic. Mas eu acho que... Pra Mens de hoje, eu não sei, mano. A gente teria que virar um Open primeiro, né? Os Menses aqui tão enormes, pai. É, então. Tá vendo o tríceps dele? Já fibra faltando 12 semanas, tipo... Ah, tá indo, velho. Eu tô fazendo a dietinha. Tá de boa pra fazer dieta, velho. E aí, refeed com a ideia que eu tenho, pô. Você não tem refeed no momento. Não, por enquanto ainda tem, porque falta 12 semanas. Então, faltando 12 semanas, a gente... Pela condição que ele tá, eu previ que ele precisa de 9 semanas pra estar pronto. Na verdade, eu previ 8, mas eu coloquei uma semana de segurança. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu falei 9. Então, tá bom pra fazer uns testes antes, né? Sim. Então, se faltam 12 semanas, então ele ainda tem mais 3 meses de mais comida, digamos assim. Ele não tá basicamente em 10. Ele tá praticamente em manutenção. Entendeu? Então, ainda tem uma refeição livre por semana. Mas eu falei com o Léris. Ô, Léris, eu preciso que todo treino seu, você me fale a nota dele. Como assim? Todo dia eu pergunto pro Léris. Ô, Léris, como é que foi o seu treino? Dá a nota. Tipo assim, a gente discutiu como é que seria essa nota. Mas é de 0 a 10. Tá ligado? Então, tipo assim... Eu acho interessante isso aí que ele... Escuta esse negócio. Eu acho interessante. Até pra galera normal, pra ter um contato de como você foi durante a semana. Porque todo mundo que treina, cara, sabe se o treino foi bom ou não. Então, ainda mais se eu perguntar logo depois. Exatamente. Fala, seu Léris, como é que foi o seu treino hoje? Aí ele fala assim, ah, mano, hoje foi 8 e meio. Ah, hoje foi 9. Hoje não foi... Hoje foi 6, 7. O cara me ligou lá, roubou minha brisa e tal. E meu treino foi 6. Ah, acontece direto isso comigo, mano. Normal, o treino foi 6. Normal, eu não sei o que acontece comigo. Cara, é eu entrar na academia com o celular, mano, me liga, me manda mensagem de coisa que é tipo importante. Não vai tocar. Meu celular não toca. Eu tô guardando no armário agora tudo. Aí, tá, mano. Essa puta que pariu. E esse é um método que eu tô usando com ele, que eu acho que vale muito a pena, que aí se as notas do treino dele, digamos assim, for alta a semana toda, merece o refeed. Boa. Entendeu? Se não, foda-se. Então é bom que é mais... Se não, foda-se. É bom que ele tem mais um estímulo pra fazer a parada séria, né? Sim. Aí a mesma coisa eu faço com a minha namorada, só que com ela, eu treino ela todos os dias. Então você que dá a nota pra ela. É. E ela se ferrou. Eu sei o quanto que ela merece ou não. Igual eu já falei com ela, ó. Prepara que essa... Porque ela vai competir no Arnold, né? Faltam seis semanas. Então, essa... Esse sábado agora é a última refeição livre dela. Pode ter outras? Pode. Mas pra ela não contar com isso. Entendeu? Então, é isso que eu falei com o Légis. Ô, Légis, eu preciso de saber como é que tá sendo o seu treino, porque senão, tipo, você não merece fazer a refeição livre. É, você pega e soma depois uma média semanal, né? Então, se a pessoa faltou num treino, já foi um zero ali, porra, a pessoa já pensa... Se a pessoa todo dia dá uma nota pro treino, ela vai pensar, pô, zero é... Aí vai explicar a média, né? Tipo assim, você pelo menos vai na academia, faz um bícepezinho, uma panturrilha, mas quando o cara chega e faz um bícepezinho, uma panturrilha, a questão é o quê? Que ele não vai aguentar fazer só o bícepezinho e a panturrilha. É igual o Légis. Ele começa fazendo isso, só que aí depois que ele vai treinando, tá, não, ah, fazer esse bícepe não é pesado, né, velho? Ah, vou fazer mais um, vou fazer um tríceps também e tal. Quando vai ver o treino da pessoa foi um 7, 8 e a pessoa não ia fazer nada, entendeu? Então é melhor aí. Igual hoje a gente treinou perna. Eu falei com o Légis. Depois do primeiro exercício, eu já falei com o Légis. Se você fizer esse tipo de agachamento aqui, seu treino já é 7 pra cima. Porque o agachamento é o quê? Primeira série, 30 repetições só com a barra. Aí coloca uma placa, 20 repetições e vai indo, indo, indo. Chegou até três placas de cada lado, por exemplo. Foi mais. E aí faz oito repetições. Foi mais um pouco, na verdade, mas é só pra não ficar difícil de entender. É porque na onda do meu esforço foi só a gente diminuiu o meu sacrifício. Aí depois chega na última, faz lá oito repetições, aí descansa, aí depois faz tudo de novo decrescendo sem descanso. Aí tipo assim, ele tava, o bicho tá salvo, porque não chegou a postar. Caraca, mano, série desgraçada, hein, mano? É, mano, arregaçou. Ele tava pingando, parece que ele tava fazendo cárdio. Ele tava igual um porco. E o seu quadrista tá fritando. Mano, tá dando cãibra. Então, tipo assim, só de fazer esse agachamento, que eu falo que é uma pirâmide. Já valeu, né? Tipo, o treino... É, não, realmente, se o agachamento daquele ali já... Já tô imaginando aqui. Qualquer coisa você faz depois. É uma pirâmide subindo com descanso, aí faz a última no topo da pirâmide, aí descansa, aí depois vai e vai descendo, tipo assim, tentando fazer oito repetições. Se precisar de leve, tá ali. E, cara, mata, velho. Tipo, regaça. E aí depois faz o resto do treino, dando ênfase em quadríceps. E como a gente quer que ele vá na Classic, antes ele treinava a perna uma vez na semana. Então, agora foi treinado duas vezes. Dividindo. Uma vez focado na parte anterior da perna, né, quadríceps e tal. E no sábado, ele vai fazer focado em posterior. Mas é bom falar, até te respondendo, né, Super? Eles vão subir na Classic? Não sei ainda.